A Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia realizou uma operação para abordar aquela galera que só falta colocar uma melancia na cabeça, né, Tayroni? Pra mostrar pras pessoas, fazendo o famoso rolezinho. Divino, como é que terminou essa história aí? Olá, estamos aqui no Pipódromo de Aparecida, que fica pertinho do Hospital de Urgências, o APA, e é aqui que costumam se reunir os rolezeiros, né, pra fazer os famosos rolezinhos, né, são jovens que vêm empinar moto, tomar goró, fazer coisa errada. É todo mundo que faz coisa errada, Divino? Não é todo mundo, mas muita gente. Por isso que a polícia e a Guarda Civil Municipal já estavam de olho há algum tempo e ontem realizaram essa operação. Vamos conversar com o comandante Weber Júnior, que vai trazer mais detalhes pra gente. Comandante, vocês chegaram ontem por volta das quatro e meia, como é que tava o cenário aqui? Bagunça ou total? É, boa tarde. Bagunça ou total? Tinha mais ou menos umas 300 pessoas, com som automotivo, consumindo drogas, menores e consumindo bebida alcoólica. E fizemos um planejamento juntamente com a Polícia Militar. Viemos aqui da Flagrama, essa operação, que prendemos aí 29 motos, 3 carros e 94 veículos foram autuados. Operação planejada, vocês inclusive cercaram todas as saídas pra que ninguém escapasse. Sim, mas ainda conseguiu escapar ainda, muita gente conseguiu escapar. Esses veículos apreendidos, gostaria que o senhor repetisse a quantidade? Por que eles foram apreendidos? É porque são veículos de PV atrasado, maniobra radical e vários tipos faltando escapamento. Como você mesmo disse, próximo ao hospital aqui faz muito barulho, os vizinhos ligavam, reclamavam. A gente vinha aqui, praticamente só espantava, mas ontem a gente fez uma operação que realmente conseguiu tirar a circulação. Muita coisa rara estava acontecendo aqui. Menores de idade consumindo drogas, bebida alcoólica, como é que vocês procederam em relação a esses menores? A gente não teve a participação do conselho tutelar, mas... Nós perdemos o contato com o Divino, mas isso aí a gente virou um problema sério. Olha aí, é um local pipódromo, é um local para a galera soltar pipa, aquela coisa toda. Só que acaba atraindo uma galera que vai pra lá com som automotivo, com drogas, aquela coisa toda. Empinando moto, fazendo tudo isso aí. Então, esse aí é o resultado do famoso rolezinho. Agora, retomamos o contato com o Divino. É isso, Divino? Por gentileza, retoma o contato aí dele falando desse trabalho de apreensão dos veículos. Luara, eu estava conversando com o comandante sobre a importância de uma operação como essa, porque muitos desses jovens consomem bebida alcoólica, fazem uso de droga aqui, e depois pegam a moto e vão lá para o centro da cidade, correndo risco de provocar um acidente e machucar terceiros, né, comandante? Aqui, geralmente, aconteceu muitos acidentes aqui, nesse local mesmo. O SAMU já foi aqui várias vezes, o corpo bombeiro, socorreu pessoas que empinam motos, socam a moto uma com a outra e acabam se ferindo. Mas ontem a gente veio aqui e acabou com essa farra aqui. Outras operações como essa vão acontecer, a polícia, a guarda civil vão continuar monitorando. A gente sabe que esses grupos organizam os rolezinhos pela internet, né, comandante? É, sim pela internet, mas a gente está de olho, né, estamos de olho aí juntamente com a polícia militar, que teve uma participação importante ontem aqui. Fizemos esse planejamento, uma operação bem planejada e, graças a Deus, deu certo. Tinha pai e mãe que talvez nem sabia que o filho estava participando disso aqui, comandante. Qual que é o recado que o senhor passa para quem está assistindo a gente, para quem tem filho menor de idade? O que ele deve falar para esses meninos para não cair numa dessa aqui, que isso aqui é cilada, né? É, geralmente os pais, os filhos pegam a moto do pai e nem sabem que o filho está aqui empinando a moto, fazendo uso de bebida alcoólica, droga, e vem para cá praticar esses rolezinhos aí. Então o pai tem que ficar de olho ali para evitar uma situação como essa, né? É, os pais têm a obrigação de estar monitorando seus filhos, olhando, sabendo. A gente notifica, geralmente a gente pega o menino aqui, liga para o pai, só entrega para o pai, geralmente, para poder saber onde o seu filho está, o que está fazendo, né? Comandante Weber Júnior, da Guarda Civil Municipal de Aparecida, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, Loares. Obrigado, Divino. Isso vira um problema sério, né? Ali próximo ao condomínio Alphavira, aquela galera que fica fazendo o rolezinho, a Rotão foi lá, né? A polícia militar, o pessoal do batalhão de trânsito, também deu um jeito àquele pessoal, mas infelizmente, né? A galera empinando moto, e tem gente que fica na internet defendendo isso aí, né? Pode me xingar, não tem problema, não. Se quiser participar do esporte, quiser fazer alguma outra coisa, procura um local ideal, no meio da população, não. E essa galera, só falta enfiar uma melancia na cabeça para tentar aparecer, porque o negócio é aparecer, é mostrar que são os caras. Mas ainda bem que a polícia, a Guarda Civil, e esse pessoal está de olho nessa gente. Obrigado, viu, Divino? Obrigado mesmo. Porque depois que atropela alguém, depois quando provoca uma tragédia, ah, foi uma fatalidade. Não, não foi fatalidade, foi crime mesmo.